Então pessoal, vocês já sabem, o YouTube vem mudando as regras, obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Flow HD, rapaziada, obrigado de coração a todos, qual o melhor flow, bate e volta, qual o melhor round histórico, o que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, separei várias batalhas aqui incríveis e absurdas para vocês, bora reagir junto, bora lá, bora lá. Grabo, brabo. Grabo, brabo. Cê tem MC com bom, cê faz a hip hop, por enquanto cê acha que é tudo isso e é só suporte, homem não sei o que, eu mandei a speed flow, se acha que é isso, cê vai tromar morte, ei, ô, sabe que eu faço o verso, isso aqui surpreende, o que eu faço de speed flow é, é, better hell, better hell, só que eles entendem, ah, pode estar aqui muito bem, ei, chuta, agora mano eu já ataco, eu já atasco, cê tá muito nervoso pagando tinha muito fraco, não, nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão, é só o dia a dia, se o Edelwell eles não entendessem, cuzão, eles também não reproduziam, mas foi isso, que eles não entendem nada, porque você sabe qualquer bagunhada, Edelwell, 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 os quebrada, mas só não que eu não entendi nada, ei, ô, você tá ligado, meu mano, que eu chego assim, levo o meu verso na hora, truta no começo ou fim, pode ter certeza que eu faço justo, o verso humano aqui me conduz, Bolsonaro também é um merda, e vários merda vai lá e reproduz, é verdade, por isso que tem vários bolsonar, possumindo, enquanto três MC de verdade, os fla digam, você tão tudo sumindo, se perguntando, Toque é a rima do ano, volta treinar, a sua vaga na rua está lá, é que uzão, tô te esperando, eu sou a flau, e eu tô sumindo, sério, voce comeceu o tropeço, 6 anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde um começo! Brabo, bicho, sabe que o verso anunciou, adivinha da batalha da aldeia, haceis anos, também ganhei a batalha de trio Uma salva de palmas com a cara e o cara é uma família! Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível, pra aumentar, não eu vou aumentar a voz, aumento o nível, vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu, japonês do caralho, vai comer um peixe cru, tá tudo bem meu mano, eu vou da noite até a sul, mas eu sou japonês do MC, só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio, sou MC Jones, se o frio for seu, Geraldo vai ficar com fome, Geraldo vai ficar com fome, Geraldo vai ficar com fome, você é muito fraco, eu vou fazer um fome, 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 eu vou fazer um fome. Aê, Geraldo vai ficar com fome, já que você tá com um gosto assim, meu mano, só não come, tudo bem, você tá reclamando, eu te ouço, você não é um peixe, mas repara no meu canso. Para de graça, vacilão, tu te garante na função, tá achando que é bravando improvisado, peixe no bolso do bolso, no teu mito nenhum dourado. Aê, aê, mas aí não viu, o papo que geral ouviu, em todo o Brasil, meu mano, não desmerece que na batalha de trio, assim como você, eu também saí com os 10 mil. Essa batalha é que tá insana, mano. Essa batalha é que tá insana, mano. Esses são os seus quesitos, pra vir ganhar batalha, por isso que você perdi ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura, o que é que a gente estuda? A eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado, cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Brabo, brabo. A gente que paga de favela, é nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência, não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola, nunca pisou na favela, nem pão, né, nem pão, jogou na bola. Cê falou merda, não é competente. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. O teu estrodo, enquanto eu fazia a cima na boca, já nasceu o outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nice e cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Se não, um do céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter quem? A ideia é louca. E pra ele ter o bagulho, que você volta na boca? Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero vender, pois, Otário, até essas duas cabeças. Parei de dente e de boca. Essa que é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca nas paradas. Bravo, 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 bravo. Tá ligado? Fatalho, fatalho. Tinsando o Johnny, rapaziada. Absurdo, absurdo. Essa foi brava demais. Eu juro, não tô sozinho. Sabe o que? Eu tô no sapatinho. E eu tinha dito pra você que você falou que abre o seu caminho. Você pode abrir o seu caminho, que agora eu fecho sem hipocrisia. Porque já tentaram trancar minha rua, só que eu abri umas novas rodovias. Novas novas rodovias. É por isso que o Grafa te humilha. Esse que é o mal de toda a prefeitura. Pavimentando o que era uma trilha. Tirando tudo que é natural. É por isso, mano, que o Grafa te quebra na quina. Engraçado ser abrindo o rodovio. O Grafa acabou tua vida na primeira esquina. Na primeira esquina e eu na primeira rima. Hoje eu te deito no primeiro leito. É por isso mesmo que eu te quebro na rima. Só pra você ver como eu tenho respeito. Ele fala na trilha que o barulho te humilha. Hoje você sabe que eu declaro seu leito. A trilha que você tá falando é de rua. A minha trilha é sonora do gueto. E a trilha da rua é da onde, idiota? O gueto vive a rua, não é de hoje, é de uma cota. Só que agora eu posso te mostrar, meu mano, que esse é o proceder. Trilha sonora do gueto, racionais, sabota. Isso trago até 509 E. 509 E, racionais, várias músicas você pode lembrar. O Grafite é campeão da aldeia. Em qual mentira eu devo acreditar? Essa você vai lembrar. Você tá vendo, eu te jogo no cesto. Eu sou o racionais, colocando 509 ênfases no seu texto. Qual mentira você pode acreditar? Tem uma. Então eu explico aqui no Frio. Uma edição lá que eu ganhei toda de 2 a 0. Que afinal foi com guri. Eu não vi você por lá. Outra coisa que eu posso afirmar. Ou se eu ganhar de você hoje, tá suave. Vai ser mais uma verdade pra você acreditar. Bravo, 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 bravo. Mas agora esse cara é freguês. Vou acabar com você nessa rima. Porque agora você é freguês. Ele ganhou toda de 2 a 0. Para com isso no cotidiano. Eu também ganhei toda 2 a 0. E essa vai ser a segunda do ano. Na onde você pensa, mano, mas não é assim. Pra ganhar de 2 a 0, primeiro tem que passar de mim. Só que você ainda é só um rapaz. Pensa pra frente e anda pra trás. Pra ganhar tudo de 2 a 0. Desculpa, a realidade é diferente demais. Bravo, bravo, bravo. Boa, boa, boa. Bravo, bravo, bravo. Você falou até, Peter Pan, seu talento é da terra do nunca. Não creio? Você tá ligado, você não rima nada. Você falou, penso, existo. Aqui é diferente, ele tenta brecar. É, penso, logo, resisto. Você sabe que eu chego desse início ao fim. Perto, eu vou rimar até amanhã, nem dando uns tiros, você ganha de mim. Você pega a visão, você não entendeu que agora eu te mando pro céu. Plim, 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 do início ao fim. Volta à terra, Tim quer céu. Aê! Bravo, 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 bravo. Você tentou rimar bem, pra mim você é um MC que é sem compromisso. Vai me dar punch? Calma, garoto, eu sou o desenho, você é o garrancho. Que MC que é esse que de Peter Pan não pega uma rima no gancho? Mas você não acredita e acredita em fada. Mas calma, deixa eu mostrar que agora seu mundo desaba. Você não entendeu? Que eu faço minha rima e eu mostro que você é um altário. Se eu ganhasse dinheiro quando caísse meu dente, caralho, eu tava milionário. Tá ligado que pra mim não mandou improviso. Essa rima é decorada do dente, acho que ele não foi um MC preciso. Aê! Bravo, 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 bravo. Por isso que no ataque que eu faço eu te mato, porque eu mordo com canino. Mas calma, cê não entendeu? Cê desmerece, cê cresce. Eu falei de dente, cê não é inteligente, eu nunca raio que cê conhece. Então pega a visão, cê não entendeu porque eu sou genuíno. Falei de dente, coberto e frequente. Hoje eu vim arrancar o seu canino. Você não é um canino, mano, não leva essa porra de graça. Você já sabe, cê morre, menino. Hoje, meu mano, eu levo até a carcaça. Você falou de dente, mas não foi inteligente. E agora, meu mano, amassa. Cê sabe que é tipo tirar dentes, porque hoje você morre nessa praça. Bravo, 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 bravo. A pola amassou nessa batalha. Então, rapaziada, essa aqui foi mais uma reação. Separei algumas batalhas para vocês. Espero que tenham gostado dessas batalhas que eu mostrei hoje aqui para vocês. Todo dia vai ter vídeos aqui no canal Rimasfulo HD. Rumo a 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasfulo HD. Melhor bate-volta, melhor tema, melhor conteúdo, rapaziada. Qual MC que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasfulo HD? Obrigado a todos de coração, pelo apoio, pelo carinho. E qual foi o melhor MC de 2023 esse ano? Faça um top 5. Deixe aí nos comentários. Tamo junto. É nóis, falou. Espero que entenda. O YouTube mudou as regras.